Qual é o futuro que você engerga para o Brasil na inteligência artificial? Bom, quando a gente pensa no futuro do Brasil para a IA, eu acho que a gente tem que pensar qual é o papel que o país quer desempenhar. O país quer desempenhar um papel de um consumidor de tecnologia criada em outros países e que, de certa maneira, o Brasil contribui, como de certa forma contribuiu no mercado de internet, que é com um largo número de usuários para serviços que são prestados por empresas estrangeiras, ou o Brasil quer fomentar inovação, desenvolvimento que aconteça no nível doméstico e que a gente consiga levar uma perspectiva brasileira para a inteligência artificial que possa gerar competitividade, que possa gerar uma marca do Brasil nesse tema para o debate global de regulação de tecnologia e, em especial, de regulação de IA. Nesse ponto, me parece que quando a gente pensa em regulação de inteligência artificial, a gente tem que manter no radar alguns temas, como emprego, competitividade, inovação e análise de riscos. De certa maneira, esses quatro elementos, eles fazem parte de uma caixa de ferramentas que deveria constar de toda a regulação envolvendo inteligência artificial. E, no momento atual, é importante a gente entender que o Brasil não tem o seu futuro com relação à inteligência artificial e regulação já pré-determinado. Esse é o momento em que a gente pode construir, através de consultas públicas, como a consulta pública O Que Queremos da IA, hospedada no nome de domínio do mesmo nome, O Que Queremos da ia.com.br, criada pelo Conselho de Inteligência Artificial e Sociedade, numa parceria aqui de Abranet e ITS, mas outras ferramentas e outras formas de se pensar esse tema que possa trazer um debate que seja verdadeiramente multissetorial. É importante que a regulação de tecnologia e a regulação de IA, ela envolva os mais diferentes setores, setor de TI, saúde, transporte, uma certa diversidade aqui de setores que possa garantir que esse debate seja verdadeiramente um debate plural. Através de mecanismos de consulta pública que possam gerar um acesso a diferentes opiniões, me parece que o Brasil estaria pronto para caminhar para uma efetiva regulação nesse tema. É verdade que a gente tem uma regulação importante feita na Europa, é uma regulação que, de certa maneira, olha para obrigações que aplicações de inteligência artificial e empresas que desenvolvem essas aplicações precisarão cumprir na largada, a partir de uma análise de risco. Essa é uma maneira de regular inteligência artificial que pode ali ser expandida, que pode ser customizada, por assim dizer, para determinados contextos, como o contexto brasileiro. Mas quando você fala, você acha que há assortamento no Brasil para se regular a inteligência artificial? Se fala muito de uma corrida para regular a inteligência artificial. De certa maneira, a partir do momento em que a Europa aprova uma legislação com o AI Act, se lança para o mundo como um todo essa mensagem sobre uma fórmula que permite compreender como se regula a inteligência artificial. Não parece que o Brasil está num bom momento, porque, de um lado, se conhece o texto europeu, mas é importante lembrar, o texto europeu é apenas uma parte da equação. O próprio AI Act, sozinho, não dá conta de toda a legislação europeia que lida com temas que podem impactar a inteligência artificial. Por exemplo, a proposta de regulação brasileira como está hoje, ela possui uma série de obrigações que as empresas precisam cumprir na medida em que elas são classificadas, como alto risco, dependendo da gradação de risco. E a proposta brasileira também traz um capítulo sobre responsabilidade civil, que cria um sistema de responsabilidade mais gravoso para empresas que tenham os seus produtos e serviços classificados numa medição de risco maior. Isso, por exemplo, não existe na legislação europeia. Essa parte de responsabilidade civil, a partir de uma gradação de risco, é algo que na Europa se deu de maneira separada. O AI Act europeu não trata de responsabilidade civil. Esse tema aparece na Europa na Product Liability Directive, que é um outro documento que pretende ser mais abrangente, é uma revisão de uma diretiva anterior sobre responsabilidade civil por defeito de produtos, mas, por exemplo, o que o Brasil faz é juntar as duas questões dentro de um mesmo corpo de lei. O que fica a seguinte pergunta. Se eu tenho obrigações que as empresas devem cumprir a priori, e se eu tenho um regime de responsabilidade civil mais gravoso que se aplica na medida em que você tem uma determinada... afirmação de risco, a pergunta que fica é as empresas vão cumprir com as suas obrigações pré-determinadas, mas isso, no final das contas, gera algum impacto sobre o seu regime de responsabilização? Porque senão eu tenho uma situação que pode onerar nas duas pontas. Ou seja, eu tenho que cumprir todas as obrigações pré-determinadas e isso não afeta em nada o regime de responsabilidade civil ao qual uma empresa pode ser submetida. Então, me parece que esse é o tipo de cálculo que o Brasil precisa fazer. como é que as obrigações, por assim dizer, administrativas, de gestão, de transparência, de conteúdo, de relatórios, precisam ser feitas por um lado, mas por outro lado, qual é o impacto que isso tem em responsabilidade civil? Porque senão a gente tem uma situação em que a gente onera nas duas pontas. Você tem que cumprir uma série de obrigações ex-ante, por assim dizer, e, ainda que você gabarite as suas obrigações de transparência, de produção de documentos, de cuidado com a tecnologia que você desenvolve, nada disso importa numa análise na ponta, caso a tecnologia venha a ser objeto de uma ação indenizatória em que um usuário alega que sofreu danos. Então, é importante que esses dois mundos conversem entre si. E acho que esse debate ainda não foi feito no Brasil de maneira adequada. Sim.